Pessoal, estamos aqui na trilha de Castelhanos, em Ilha Bela, de Ford Bronco. É uma área de preservação ambiental. Se for parar, dá uma olhada em volta, principalmente se for descarregar a família, para ver se não tem nenhuma jaraca, jararaco sul, aranha-armadeira, coral ou cascavel. Não pode carro 4x2, só deixa eu entrar carro 4x4. Quando você põe no modo terra-lama, ele já liga a câmera da frente e você consegue olhar ali, porque às vezes está passando em algum lugar que tem um pedaço de tronco, alguma coisa, e depois você consegue olhar se não vai entrar nada grande debaixo do carro. A suspensão dela copia bem as irregularidades. Apesar de ter chovido muito ontem à noite, a trilha está até que em boas condições até agora. Mas são 16 km. Olha essa vista. Animal. Entenderam por que é que precisa de um carro 4x4? Para você poder vir, chegar num lugar desse e ter uma vista dessa. Um carro 4x2 normal, você não chega aqui. Tchau. 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 Obrigado.